E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assim, olha Sai de ouvir meu nome, roubei seu coração Aê! 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 Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes e essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! Até de funkeiro Por isso que eu mostro pra você, meu mano Que eu tô nos planos O engraçado que foi a primeira vez Que eu vi um boliviano com estilo colombiano Por isso que você nunca vai pegar Eu mostro pra você que tudo é sem pederastia Esse mano é engraçado Cabelinho pulado Que porra é essa? É o K-Pop da Bolívia Por isso que eu vou ser salvejado Mostro pra você que eu lhe fico no improvisado Sempre vou mostrar nessa sessão Para de gesticular Rima mais e guarda sua expressão Só que não Sabe que eu vou explicar? Porque da morte desses caras Vocês vão ouvir o despreche Porque na verdade na quebrada Todo mundo se chama de truta Menos ele que é o peixe Vôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Com vontade. Quem gostou das imãs do peixe faz muito barulho. Quem gostou das imãs do de preto faz muito barulho. De preto 1 a 0. Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. Ei, 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 ei. Bata ele. Só que agora eu vou falar pra vocês uma coisa que eu vou ter que explicar. Ele falou que eu tô com estilo de funkeiro. Daqui a pouco o cara vai vir querer me enquadrar. Mano querendo gastar o meu vestuário. Só que, mano, você quer vir falar isso? Sabe que aqui você só paga de otário. O beat vira agora na hora que eu falo. Por isso que quando eu falo você se cala. Você quer falar muito, mano. Só que quando você chegar na batalha, você sempre dá pala. Você não consegue fazer nada, mano. Você é o cara mais falido de MC. Só que eu continuo fazendo isso, mano. Eu comecei agora, mas eu tô aqui. O que foi, amiguinho? Acabou-se a decorada. Por isso que eu mostro que eu te mato, meu truta, com a escopeta. Você falou até de truta, mano, nessa batida. Truta é meu pai, porque vai te faltar treta. Mostro pra você, meu mano. Mostro pra você, meu mano, o que eu vou falar. Já que o Albus é meio tretas. Você tá perdido em Guarulhos. O bicho pega da ponte pra cá. Se liga, meu truta. Por isso que você nunca que vai pegar nessa fita. Mano, falo pra tu. Você falou que tinha o máximo respeito. Depois que você tá mostrando o dedo no meio, eu mando você enfiar no cu. Lembra que você não escreve pra mim? Eu mostro pra você, meu mano, que eu chego assim. Pode ter certeza, meu mano, que eu chego aqui. E pode ter certeza que você não aguenta o baque. Porque não é faixa de Gaza. Você quer vir com o ok de coreano, mas você não é bilada, hein? Ô, terceiro! 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 Aê, Tim! Eu pedi um pra cá, hein? Ó o que liso por ele. Eu te pedi novamente, cara. Tem dois dois pediu. Vai, que, que. Vai, vai, vai. O que começa? Veja o que começa, família. Três vezes de cada, certo? Aê, aê! Isso é Batalha dos Estudantes a mais braba da cidade, só tapa! De qualidade, só tapa! De qualidade! Isso é Batalha dos Estudantes a mais braba da cidade, só tapa! De qualidade, só tapa! De qualidade! Mata ele agora, porra! Agora fudeu! Aqui no Bumbap, o mítico jovem colocou o piercing na orelha e quer fazer rap. Olha só, meu truta, por isso que cê não pega, Mário, e eu te expulso, porque cê não é Dani Russo. Só que não, você quer falar isso, sabe que agora com a sua cara eu que limpo? Porque, mano, o rap não tem nada a ver com o piercing, agora com essa batalha aqui com você eu brinco. Ei, cê quer falar de limpar? Por isso que eu mostro pra você que sua mente não sai ilesa. O seu dente é tão separado que dá pra torcer e limpar e passar uma toalha de mesa. Ei, 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 só que agora eu vou explicar pra vocês, sabe que agora, mano, sua rima não tá em alerta? É aquela, mano, uma oportunidade fecha a porta, ainda bem, porque eu já tenho a janela aberta. Tem a janela aberta, olha só, meu truta, por isso que nessa mente, irmão, hoje eu vou compartilhar. Só que sua janela foi aberta no lado errado, cê não tá no quinto andar porque eu te jogo quinto andar. Tá bom, só que agora eu continuo rimando no tom, você quer falar isso? Tá bom, só que você fala que eu fui clichê, continua aí, ô bonzão. É, mo, trouxe a panela, por isso que eu mostro pra você que eu tô semblante. Eu nunca trouxe panela, mano, nessa porra, eu sempre vou honrar os menor que cola na estudante. Legal, só que eu não trouxe panela, agora eu falo, porque na verdade, mano, cê tá falando isso, é por isso, mano, que você não é nenhum calo. Aê, família, muito barulho pro terceiro round. Uou, mano, caralho, muito barulho pro terceiro round, família. Uou, cê é louco, família. Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho. Uou, quem gostou das rimas do de preto faz muito barulho. Uou, levanta uma mão e segura pro peixe. No rápido, no rápido. Aê, abaixa, levanta uma mão e segura pro de preto. De preto, próxima fase, família. Parabéns ao DMT.